A demissão, corra para uma loja do Magazine Luiza e aproveite as ofertas do Livro da Vagabum para fechar o mês de julho. Produtos com até 50% de desconto e você começa a pagar só em outubro. Moto G31, R$ 1.299 ou R$ 529,90 mensais. Smart TV 55 4K TCL, R$ 2.999, só R$ 142 por mês. Lavadora Consul, 11 quilos, R$ 89 mensais. Colchão mais box casal, R$ 49,90 por mês. Airfryer 4 litros, R$ 399. Ou que aproveite. Airfryer 4 litros, R$ 1.299, só R$ 1.299.